Foi divulgado o calendário do segundo semestre com prazos de inscrições para o Prouni, Fies e Sisu. Acompanhe as datas. As inscrições do Prouni vão de 13 a 16 de julho. O resultado da primeira chamada sai em 20 de julho. E o prazo para a comprovação da inscrição será de 20 a 28 de julho. Já o Fies terá inscrições abertas de 27 a 30 de julho. O resultado dos pré-selecionados será em 3 de agosto. E o prazo para a complementação da inscrição será de 4 a 6 de agosto. O Sisu vai abrir inscrições de 3 a 6 de agosto. O resultado da chamada única sai no dia 10, com período de matrícula de 11 a 16 de agosto.